Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Clique Ofertas. Então já vai deixando seu like e se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma das melhores ofertas exclusivas para você. Deus conhece seus limites e providenciará aquilo que você precisa para vencer os desafios que tem pela frente. Não desista, vamos orar juntos e pedir proteção de Deus para a sua vida. Conheça o nosso canal Momento de Falar com Deus e receba toda a graça e as bênçãos de Deus todas as manhãs. É só clicar no primeiro link da descrição. E no vídeo de hoje, a pedido dos inscritos, selecionou as melhores ofertas no site Lojas Americanas. Agora me fala aí de qual cidade você está assistindo ao nosso vídeo e qual produtinho que você está precisando no momento. E venha fazer parte do nosso grupo do WhatsApp para receber as melhores ofertas em primeira mão. Sem mais enrolação, vem conferir as ofertas no site Lojas Americanas. Cafeteira Filco Expresso 20 Bar Inox na cor vermelha de R$ 549,90 por R$ 494,91 ou em até R$ 12,00 em vez de R$ 45,82 sem juros. Kit 2 Poltronas Decorativas Opala Suede Pés Palito Bordo de R$ 539,90 por R$ 512,90 ou em até R$ 12,00 em vez de R$ 44,99 sem juros. Tapete para sala quarto, peludo, felpudo, fofinho e macio na cor bege de R$ 99,90 por R$ 91,90 ou em até R$ 10,00 em vez de R$ 9,99 sem juros. Tanquinho, máquina de lavar roupas, arna, lavete, eco, semiautomática 11 kg na cor cinza e verde de R$ 419,99 por R$ 394,79 ou em até R$ 12,00 em vez de R$ 34,99 sem juros. Ferro de passar a vapor Black & Dec anti-gotejamento 1200W de potência na cor vermelho de R$ 127,79 por R$ 115,01 ou em até R$ 12,00 em vez de R$ 10,64 sem juros. Lembrando que aqui você pode deixar a sua sugestão de produtos para os próximos vídeos. Freezer Consul Vertical 121 litros 127V de R$ 1.699 por R$ 1.529,10 ou em até R$ 12,00 em vez de R$ 141,58 sem juros. Blicicleta Aro 29 Freio a Disco 21 Marchas da Velox da EloBike de R$ 846,50 por R$ 812,64 ou em até R$ 12,00 em vez de R$ 70,54 sem juros. Sanduícheira Alfred Market 110V da Austin de R$ 322,34 por R$ 290,10 ou em até R$ 12,00 em vez de R$ 26,21 sem juros. Smartphone Samsung Galaxy A72 128GB de armazenamento 4G com Wi-Fi, tela de 6,7 polegadas, dual chip 6GB de memória RAM. Câmera Quadrupla MySelf de 32MP na cor preto por R$ 3.799,00 ou em até R$ 12,00 em vez de R$ 316,58 sem juros. Aspirador de pó vertical 2 em 1.000W de potência Clean Speed Whip de R$ 169,90 por R$ 149,51 ou em até R$ 12,00 em vez de R$ 14,15 sem juros. Secador de cabelo Typhi Waze 2 velocidades 2 temperaturas 1.700W de potência de R$ 219,90 por R$ 211,10 ou em até R$ 12,00 em vez de R$ 18,23 sem juros. Fritadeira sem óleo Cadence Cook Free 12 litros de 600ml 127V por R$ 329,99 em até R$ 12,00 em vez de R$ 27,49 sem juros. Liquidificador Diamante 800W de potência 127V de R$ 109,95 por R$ 95,92 ou em até R$ 11,00 em vez de R$ 9,90 sem juros. Jogo de toalhas Budi Mania Astra banho 4 peças de R$ 179,90 por R$ 165,50 ou em até R$ 12,00 em vez de R$ 14,99 sem juros. Cristaleira 2 potas Retro da Genia Flex na cor branco de R$ 599,74 por R$ 569,75 ou em até R$ 12,00 em vez de R$ 49,97 sem juros. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal de oração Momento de Falar com Deus para orarmos juntos e receber toda a graça e as bênçãos do Pai. Link na descrição desse vídeo. Conjunto de panelas antiaderente Turing 10 peças na cor vermelha Tramontina de R$ 261,00 por R$ 249,00 ou em até R$ 12,00 em vez de R$ 20,75 sem juros. Fogão H e GLP Venax Deu Plus Vitreu 6 bocas de R$ 1558,90 por R$ 1465,36 ou em até R$ 12,00 em vez de 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 R$ 12 armário kit cozinha Elisa 6 portas 1 metro e vinte centímetros na cor branco e preto da móveis arapongas de 399 por 351 e 12 ou em até 12 vezes 33 e 25 sem juros o chão casal de espuma de 33 sem ortopédico extra firme Max da cor marrom de 904 e 71 por 769 ou em até 12 vezes 75 e 39 sem juros guarda-roupa casal três espelhos três portas de correio e quatro gavetas Gênesis da Expresso móveis na cor branco de 829 e 90 por 746 e 91 ou em até 12 vezes 69 e 15 sem juros ar-condicionado split HW Springer da Mideia 9000 BTU só frio 220 volts de 1.369 por 1.232 e 10 ou em até 12 vezes 114 e 8 sem juros mesa sala de jantar com quatro cadeiras tampa MDF espanha daia casa na cor chocolate suede verde marrom de 842 e 35 por 758 e 11 ou em até 12 vezes 70 e 19 sem juros a parador buffet retro três portas World na cor branca da RPM móveis e 267 e 4 por 213 e 63 ou em até 12 vezes 22 e 25 sem juros notebook Lenovo e deadpad oitava geração processador Intel Core i5 8gb de memória RAM GeForce MX110 com 2gb 256gb de SSD tela de 15,6 polegadas Windows 10 na cor prata de 4073 por 3849 e 99 ou em até 12 vezes 320 e 83 sem juros cama box casal conjugada granada uma flex na cor preto e branco flor de 587 e 6 por 499 ou em até 12 vezes 48 e 92 sem juros máquina de lavar consum 11 kg dosagem extra-econômica e ciclo edredom de 1688 e 78 por 1519 e 90 ou em até 12 vezes 140 e 73 sem juros geladeira refrigerador Eletrolux na cor branca 260 litros ciclo destrutos 110 volts de 1699 e 90 por 1529 e 91 ou em até 12 vezes 141 e 66 sem juros armário multi-juros armário multi-juros armário multiuso limeira alto duas portas na cor branca poliotorno de 349 e 90 por 321 e 90 ou em até 12 vezes 29 e 15 sem juros smart tv fio tela 40 polegadas resolução full hd com inteligência artificial e google assistente LED de 1975 e 70 por 1599 e 99 ou em até 12 vezes 164 e 64 sem juros essas foram as ofertas que encontrei no site lojas americanas e não se esqueça ofertas válidas por tempo limitado e também você pode conferir mais ofertas acessando a nossa loja no link abaixo na descrição desse vídeo lembrando que os preços podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo não deixe de ver os últimos vídeos do canal com mais ofertas e achar em diversas lojas e produtos diferentes não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas exclusivas para você se gostou do vídeo deixe seu like compartilhe essas ofertas com amigos e parentes comenta aí embaixo quais as ofertas e sugestões de produtos que vocês querem ver aqui no canal clique em ofertas que vamos pesquisar as melhores ofertas com descontos para você eu vou ficando por aqui um forte abraço e até o próximo vídeo